Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a já tradicional Bookshelf Tour aqui do canal pelo nosso terceiro ano consecutivo, no mês de janeiro. E então eu vou mostrar pra vocês como é que foi a atualização do ano passado pra esse ano e como é que tá a arrumação da nossa estante. Nessa primeira parte aqui da estante a gente tem algumas coisas novas, principalmente alguns livros novos. Essa partida aqui mudou bastante, antes era bem menor o número de HQs. Temos essa máscara de lacada de papel que eu ganhei na Comic Con, você pode também ver a lista de todos os brindes que eu consegui lá na Comic Con aqui no site. Aqui em cima, até aqui a metade, temos um pote da Shell Open Air que eu ganhei esse ano também. O touro Ferdinando, o box de H.T. Christie, um pote de pipoca de Enxamas dos Jogos Vorazes e o meu box de Instrumentos Mortais da edição diferente que eu tenho aqui. Esse daqui é aquele livro das varinhas do Harry Potter. Eu confesso que ainda não li, eu só dei uma folheada quando eu ganhei. Esse livro aqui que é a edição especial de 50 anos da Marvel. Guerra Civil, também da Marvel. Mas esses três livros aqui na verdade são livros, não são HQs. Homem-Aranha, A Última Caçada de Craven, o livro do Zodíaco, o Legado, que é o primeiro. Não li ainda os outros. Aí entram as HQs de fato. The Wicked, The Divine, que é o primeiro. O Dom Casmurro, a HQ de Maze Runner, Prova de Fogo. Escolhas. Tem aí os dois primeiros volumes de Guerra dos Tronos, daquela versão em história em quadrinho. Garota Ranho, o número 1. As tirinhas do clássico da turma da Mônica, que é o número 2, do Pequeno Príncipe. Essas três HQs aqui eu ganhei barra comprei lá na Comic Con. Essa daqui é o Guia da Flórida para Crianças Grandes, da Bianca Nazari. Eu amo as ilustrações dela. Astro, da Bianca Moll, que eu também amo as HQs dela. E essa daqui eu ganhei lá no stand da Netflix, que é do Prodígio. Que, se eu não me engano, é uma das primeiras HQs que a Netflix tá publicando aqui no Brasil. Também temos A Revolução dos Bichos, que é aquele clássico só que tem essa versão em HQ. Repeteco, temos Valente, o primeiro, o segundo e o terceiro. Duas Vidas, Nada a Perder, A Marcha, Dois Irmãos, Justin e Anna Frank, a biografia ilustrada. Então, até aqui eram os quadrinhos e agora entra nessa parte sobre guerra, que temos o Diário de Frank. Querido Mundo, O Serro dos Quebranozes, O Menino do Pujama Elistrado, A Menina que Roubava Livros, O Primeiro e Segundo da Duologia do Lobo por Lobo. E aí depois vemos esse livro, que é A Magia do Silêncio. Fúria Entre Névoa, Uma Sombra Brilhante e Ardente, Trago o Amor de Volta, Sem Pedir Nada em Troca, Querido Danas, Entre as Mãos, Boa Noite, Tá Todo Mundo Mal, Azeitona, Sou Fã e Agora, A Adrenalina Sombria, Yoar e Os Escolhidos, Perigosa Amizade, O Começo, Goddess of the Queen, Me Poupe, Céu de Estrelas e Um Pouco Apaixonado, Alzheimer e a Família e a Doença, O Machado de Assis, Dom Casmurro, os dois primeiros de Desventuras em Série, que é O Mal Começo e A Sela dos Répteis, e Deadfall e Blackbird. Essa parte aqui, na verdade, eu misturo um pouco entre livros nacionais e resto, que meio que não se enquadra em nada ou então não tem espaço. E aqui temos esses quatro Funkos aqui, esses dois aqui vocês já conhecem, que é o Dalilo, do Little Stitch, e o Groot, do Guardiões da Galáxia. Esses dois aqui são novos que eu consegui comprar na viagem que eu fiz pra Foz do Iguaçu desse ano, que também tá lá no meu Instagram pessoal, eu vou deixar também aqui na descrição, que é o Buzz e... não, o Buzz e o Woody de Toy Story. Aqui em cima, então, também temos uma outra parte de potes. Temos aqui o pote que eu ganhei na pré-estreia, na Premiere, de Prova de Fogo, é... Jogos Vorazes da Esperança, parte 1, o box de Harry Potter, o pote que eu ganhei na Premiere de Transformers, o pote de pipoca de Maze Runner, Correr ou Morrer, e o box de Jogos Vorazes. Vamos começar daqui pra cá, então. Temos O Quarto Dia e Os Três. Temos Pelas Mãos das Suas Amadas, Das Oberhale, eu até hoje não sei pronunciar esse livro, O Sorriso da Iana, O Casal que Mora ao Lado, Uma Estranha em Casa, A Garota do Trem, Em Águas Sombrias, Garota Exemplar, A Mulher na Janela, Operação Red Sparrow, Boneco de Neve, Caixa de Pássaros, O Dia em Que o Presidente Desapareceu, O Povo Contra O.J. Simpson, Bom Dia, Verônica, Os Goonies, O Demonologista, A Menina Submersa, Psicose, Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que vai ser adaptado, Solitária e Encarcerados, que são os dois primeiros da série Fuga de Furnas, Fillside e A Menina Que Tinha Dons, do mesmo autor. Na verdade, esses aqui são os quatro primeiros, mas só tem três, da série Do Governador, de The Walking Dead, que é The Walking Dead, A Ascensão do Governador, A Queda do Governador Part 1 e A Queda do Governador Part 2. Eu emprestei o meu segundo, e até hoje não voltou. Criaturas Estranhas, Bunker, O Diário da Agonia, A Série de Asylum, que se eu não me engano, só faltam um ou dois para eu completar, que é O Diretor, Asylum, Scarlet, Sanctum, Artista dos Ossos e Catacomb. E aí, esses dois livros aqui, que eu estou começando a minha série de Stephen King, barra Família do Stephen King. Mestre das Chamas e Belas Adormecidas, que eu adorei esses dois. E de Funkos, temos aqui o Hershey, da Dark Dead, e a Michonne, também de Dark Dead. Temos essa bolinha aqui, que é maravilhosa de você ficar apertando, da Dark Side. e o Thelma Gorgon, de Stranger Things. Aí agora vem a parte meio que está um pouco confusa, porque eu estou tentando dividir ela de uma maneira ainda, mas como esse ano os meus livros aumentaram muito, eu não estou conseguindo realmente dar uma organizada. Eu esqueci de falar, mas aqui em cima basicamente são os livros de suspense policial e coisas do tipo, e terror. Aqui embaixo são suspensos policiais, que é Agatha Christie e Rafael Montes, que são dois autores que eu tenho muito, então não caberia aqui em cima. E aqui vem fantasia, um pouco de fim de mundo, apocalipse, e coisas meio sobrenaturais. Então é uma divisão meio doida. Mas vamos lá. O que temos aqui? Os 5 porquinhos, assassinato na casa do pastor, a mina de ouro, o assassinato de Roger Ackwood, alguma coisa assim, o portal do destino, os elefantes não esquecem, morte na Mesopotâmia, a mansão Hollow, os elefantes não esquecem, numa outra versão, o caso dos 10 negrinhos, que agora virou, só restam um, criaturas e criadores, dias perfeitos, suicidas, jantar secreto, e o vilarejo, do Rafael Montes. Temos aí também A Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, Dentes de Dragão, Caraval, Cidade de Selvagens, Menina Boa, Menina Má, Bruxa Cata, A Gaiola Dourada, A Colônia, A Expansão, que são da mesma trilogia, que eu espero que saia no terceiro livro em breve, Um Thomas Escuro de Magia e Um Encontro de Sombras, que também fazem parte da mesma trilogia, A Melodia Feroz e O Dueto Sombrio, que fazem parte de uma duologia, esses dois livros são maravilhosos, e tem vídeo aqui no canal. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, que no caso é o livro Fogo e Sangue, que é a nova série, sei lá o que o Jorjor Martin vai fazer, a trilogia do Mundo Novo, que é Mundo Novo, Nova Ordem e Nova Era, a série de Instrumentos Mortais, e o livro extra, que é que se passa depois do Contos da Academia, dos Caçadores das Sombras. Esses aqui, eu não sei os nomes de cabeça, mas são Cidade de Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, e Cidade do Fogo Celestial. No caso, isso aqui é uma única novidade, eu acho, que é o fungo do dragão da Daenerys, quando ele morre e vira de gelo, com o Night King em cima. E temos isso aqui também, que é um brinde que veio junto com a gaiola dourada. Esse spotinho aqui de coisas, que eu faço a minha ideia do que seja, mas eu achei bonitinho. O Jon Snow, a Daenerys, o... Ai, tudo caindo. O Tyrion, e a Sarah, de Orphan Black. Bom, aqui nessa parte daqui, também temos algumas coisas diferentes, isso aqui no caso, não deveria estar aqui em cima, então ignorem. Mas, para quem quiser saber, isso aqui é um vira-tempo, que eu comprei na minha viagem para a Disney, e se você quiser saber o vídeo da viagem da Disney, está aqui no canal. E aqui temos a parte de distopias e séries e coisas do tipo. Isso daqui é uma caneca que também é de Harry Potter, lá da viagem que eu fiz, que eu coloco os meus marcadores favoritos, que é também para ser mais prático, e quando eu vou começar uma leitura, eu pego daqui. Temos o fungo da Katniss, temos o fungo do Newt Scamander, e do Harry, segurando o mapa do maroto. Nessa parte aqui temos Harry Potter, que é o roteiro da criança amaldiçoada de Harry Potter, a série Harry Potter, com todos os livros, só que na versão em inglês, que é o que tem um box ali em cima. Temos também aqui, começando, A Rainha Vermelha, que temos A Rainha Vermelha, Espada de Vidro, A Prisão do Rei, e Tempestade de Guerra, que finalmente completamos essa série. E essa daqui é a edição especial de colecionador da Rainha Vermelha, que eu amei essa edição, ela é muito bonita. E aí vem a trilogia Jogos Vorazes, Jogos Vorazes em Chamas e a Esperança, a série de Maze Runner, que é Correr ou Morrer, Prova de Fogo, A Cura Mortal, Ordem de Termínio, O Código da Febre, Arquivos, e a minha edição em inglês de Maze Runner, autografada pelo elenco. Desculpa, gente, mas eu vou ter que mostrar isso em todas as bookshops tour que eu fizer na minha vida. Aqui temos a minha série incompleta de Legados de Lórien, eu espero que em 2019 eu consiga terminar de ler essa série, que é Eu Sou o Número 4, O Poder dos Seis, A Sessão dos Nove, A Cara dos Cinco, e A Vingança dos Sete. O primeiro livro, da trilogia Angels Force, que se chama Círculo, e que nunca vai sair mais aqui no Brasil. A Sombra e Ossos, e Sol e Tormenta, da trilogia, e a trilogia da Rebelde do Deserto, que é Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono, e A Heroína Devorada. Parte de séries, mas no caso tem série também espalhada pra tudo quanto é canto nessa estante. Todos esses funks aqui são novos também que eu comprei na viagem que eu fiz de Foz, o Silence e o Dalek, que são dois vilões de Doctor Who, a River Song, o décimo primeiro Doctor nessa versão aqui, e o nono Doctor nessa versão aqui, eu pretendo colecionar todos os Doctors, mas eu queria eles no visualzinho clássico deles, mas como só tinha esse, eu falei assim, não vou perder a oportunidade, então vai esse mesmo. E a minha tarde de Doctor Who, que tá toda empoeirada, tadinha, então depois eu vou ter que passar um pano nela. E aqui temos todos os meus livros de ficção científica. Lá no início temos Intergaláctica, As Crônicas de Marte, a trilogia, que no caso só tem dois até agora, porque vai lançar o próximo livro, do Problemas dos Três Corpos, que é o Problemas dos Três Corpos e a Floresta Sombria, dois livros de Star Wars, que é o Caminho dos Jedis e o Livro dos Sith, e o Robô, a série de The 100, que falta um livro lançar aqui no Brasil, que é The 100, dia 21 e de volta, Star Trek, o Portal do Tempo, a trilogia Doutrina da Morte, do James Dashner, o Jogo Infinito, Regras do Jogo e a Última Fase, tem Fahrenheit 451, Robo Apocalipse, Crave a Marca, a trilogia da Quinta Onda, que é a Quinta Onda, Mar Infinito e a Última Estrela, a série, que enfim, agora eu não sei mais quantos livros vão ser, do Ceifador, que até agora temos o Ceifador e a Nuvem, a série dos Fragmentados, que só temos até então dois livros, aqui no Brasil, lá fora tem 15 mil livros, Fragmentados e Desintegrados, Não Me Abandone Jamais, A Longa Viagem a um Pequena Planeta Hostil, Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, o livro do Donnie Darko, As Primeiras Quinze Vidas de Harry August, e aqui entra a minha pequena coleção de Doctor Who, que é a Mortalha do Lamentação, Shada, Quando Caíra o Verão e outras histórias, Cidade da Morte e Doze Doctors, Doze Histórias, que agora no caso vai ter que ser atualizado, porque já temos uma décima terceira top. E a trilogia Tempeste, que eu também só tenho dois livros até então, que é Tempeste e Vortex, PDM e Endgame, O Chamado. E aqui entra a parte de LGBTs, romance e outras histórias que estão sobrando lá no canto. Uma coisa absolutamente fantástica, do Hank Green, que está do lado do John Green, porque, né, eles são irmãos, então eu deixei eles juntos também. E tem A Culpa é das Estrelas, Quem é Você, Alaska, e Will Will. Esses dois aqui, no caso, não deveriam estar aqui no meio. Mas como é do mesmo autor de Will Will, eu deixei eles juntos, porque eu tenho esse toque de querer deixar todos os autores juntos. E como Will Will também foi escrito em conjunto com o David Levitan, eu deixei aqui Dois Garotos se beijando do lado do Will Will. Temos o Simon vs. Randall Monsapiens e os 27 Crushes de Molly, que também são da mesma autora, Lucas e Nicholas, Tachi e Tolstoi, Tudo Pode Acontecer, História é Tudo Que Me Deixou, Minha Versão de Você, Aristóteles e Dente Descobras, Segredos do Universo, A Lógica Inexplicável da Minha Vida, As Coisas, Um Milhão de Finais Felizes, Quinze Dias, e O Guia do Cavaleiro para Viço e Virtude, Ele, Dias de Despedida, Selva de Gafanhotos, Imperfeitos, e As Vantagens de Sendo Invisível. Essa parte aqui, então, são livros que tem personagens LGBT e que eu sinto que isso traz uma importância mais para a história. Esses livros, no caso, os personagens serem LGBT tem um plot em volta disso. Nos outros que estão espalhados pela estante, no caso, tem uma outra coisa que é muito maior, que é o que eu coloco eles no nicho. Por exemplo, Rafael Monte sempre tem um personagem LGBT dentro do livro dele, mas o foco é muito mais o romance policial e o mistério da morte. Então, por isso que ele fica lá em cima. E daqui para cá temos alguns outros romances, como, por exemplo, Extraordinário, Juntando os Pedaços, Por Lugares Incríveis, O Lado Bom da Vida, O Livro de Memórias, Fraude Legítima, Mentirosos, A Lista Negra, O Canto Mais Escuro da Floresta, A Bela Adormecida, Onde Nós Está Mentindo, Tudo Aquilo Que Me Deixou, Felicidade para Humanos, que do caso, do lado está escrito outra coisa, O Clube dos Oito, Tudo e Todas as Coisas, O Ódio Que Você Semeia, E aí temos duas versões, tem a versão do filme aqui e tem a versão do livro normal, a capa original, Mentes Sombrias e a série da Armas Carlite, que é a Armas Carlite e a Comissão da Chapeleira. Ah, e já ia esquecer, esses dois Funkos aqui também já não são novidades aqui na estante, que é o C3PO de Star Wars com Bobo Red e o Jack Sparrow. Essa parte aqui de baixo também, se você já assiste aqui o canal há um tempo, você sabe que são basicamente os restos. Então aqui é toda a minha caixa de marcadores e é do A Era do Gelo. E aqui são alguns livros que são repetidos, que são livros de escola, são livros que eu não li ainda ou que eu não gostei. Então está um pouco dessa bagunça, eu não vou falar um em um, porque tem tipo milhões de livros aqui, principalmente porque eles são muito fininhos. E desse lado de cá temos todas aquelas histórias em quadrinhos que eu já falei que eu li da Turma da Mônica, temos alguns livros de escola também que deveriam estar aqui. Tem o meu Mike e meu Sully, com marcadores aqui do meu canal. O óculos também do Bobo Bee, que eu ganhei lá na Comic Con, se você ainda não viu o post, com todos os brindes está aqui na descrição. E algumas outras coleções e coisas de escola, livros de criança também que estão aqui. Do outro lado do meu quarto tem uma outra estante que vocês não veem nos vídeos. No caso vocês já devem ter visto, se vocês assistiram o especial de Natal que teve dois anos atrás. E aqui no canto são os livros que não tem nada a ver com a minha estante, como por exemplo esses livros aqui, que são livros de arte, coisas que eu já ganhei em alguns eventos que eu fui. Então eu deixo eles aqui porque não tem nada a ver lá. E esses livros aqui são livros que são repetidos, livros que eu vou sortear, ou então livros que eu tenho que dar para as meninas resenharem lá para o site. Que no caso, se você não sabe, temos resenhistas no site, que elas fazem resenha, principalmente de livros mais voltados para romance e outras coisas que eu não leio. Então são esses livros aqui, está até embalado aqui para dar para a Bianca. E enfim, é isso aqui. É só para mostrar porque cada vez mais está aumentando isso daqui. Na primeira Bookshop Tour nem tinha, então eu nem mostrei. E agora já está bem grande o número, então é legal também mostrar para vocês como é que fica. Então esse foi o vídeo. Mil desculpas por ter ficado com tipo 20 minutos, mas tudo bem. Eu espero que você esteja assistindo até agora. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu link aqui embaixo. Me comenta como é que você arruma seu estante, como é que você faz a sua organização de livros. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.